Parte 1 da Dipsy Hold do Lucy Dixon, CD do CD Tatal de Milonar, Dipsy Hold, ó, tá em cima de Ré, Ré e Dó. Vou analisar também, que nem a O as outras músicas analisadas, friamente assim, uma coisa entra no tom, outra não tem nada a ver com o tom. Então parte 1, Ré com o quarto, se fosse Ré, Dó sustenido, o Dó não tem nada a ver com o Ré, então seria um Ré normal. Ou um Sol também, dá pra pensar, eu invertendo aqui, né, mas tá em cima de Ré central, ela tá. Faz o Ré, parte 1.